Olá comandante estamos de volta ao Gear City deixem já esse like e eu tenho aqui algumas coisas para vos mostrar o que é um Mac temos então nosso micro carro pronto já está aqui a vender é outra coisa que eu andei a fazer também foi eu tive a ver que empresas coreanas é que estavam aqui e então temos aqui a de mim que é uma espécie de Dayu não é penso eu de Seul dá para nós comprarmos ações por exemplo aqui as ações custam 9 dólares e 23 e 37 cêntimos e aqui são as ações que nós podemos comprar o que estão no mercado a 942 milhões e aqui são as ações totais 2.500 milhões Ok se vocês quiserem comprar a empresa toda logo assim pode ir aqui a aquisição e depois depois aqui mostram-vos os custos de adquirir por só se fizerem uma oferta de aquisição o preço não é das ações vai subir por causa da oferta da lei da oferta e da procura portanto isto vai para os 21 dólares bem mais do que os 9 e 37 que tá agora portanto eu pensei que o melhor se a gente quiser comprar outra outra companhia ir comprando aos poucos e eu vi aqui uma que é esta aqui que é uma espécie uma espécie é o ronchi também da Coreia do Sul uma espécie de Hyundai custa aquisição 14 mil milhões nós temos neste momento 500 quase 600 milhões estamos muito longe de poder adquirir esta mas o preço das ações está a 13 dólares e eu comprei algumas nós estamos temos 5 milhões de ações portanto se a gente foi aqui hoje não é os Rodrigues é as ações que a ronchi tem e o shareholders é quem é o que é que tem a empresa portanto institucional não é várias pessoas têm 16 por cento ao institucional não sei se é várias pessoas sempre dentro da própria instituição tipo trabalhadores isso e e só somos nós temos um porcento temos 5 milhões e eu já tive a comprar e vender da ronchi ganha algum dinheiro se eu quiser comprar mais por exemplo elas estão a 13 e 8 não é a medida que vou comprar então falando mais o preço unitário também sobe e portanto era isso que eu vos queria mostrar a portanto nós temos agora um por cento e depois viu que outra empresa coreana que não tá então boas condições que é a superior e a superior foi fundada depois nós também em Busan tem 10 fábricas que eram fábricas que me interessavam bastante e tem aqui 162 milhões de ações livres que a gente pode eventualmente comprar um total de 889 milhões de ações e eu tive a comprar portanto neste momento eu tenho 60 milhões de ações são 6 por cento que eu comprei a um preço médio de 7.06 elas agora estão a 6.46 desceram o que me leva a pensar que eu podia comprar aqui mais uma ou duas é para e se elas subirem bastantes no futuro a gente pode sempre vender portanto não é por aí se eu for aqui é pode ser eu tenho neste momento 60 milhões e o que é que aconteceria se eu comprasse mais um dois três quatro cinco seis eu comprasse mais 10 milhões seria um preço médio de 648 elas agora estão a 646 é o preço do mercado bom e gostaríamos 64 milhões e não é eu não digo eu acho que sim existe entretanto subir olha a gente vendo portanto vamos comprar por isso neste momento quem é que são os shareholders das pia é só com sete por cento sete por cento da marca a nossa própria empresa só não está à venda neste momento não estamos no mercado portanto é detida inteiramente por nós poderíamos pular no mercado fazer um ipo se fizéssemos ganharemos cerca de dois mil milhões de dólares mas por já eu não tenho interesse em fazer a outra coisa muito boa que a gente vai fazer hoje é o nosso veículo de desportivo mas antes disso vamos aqui nós queremos fazer e qual é que era agora e deixa-me fazer aqui um bocadinho hora isto é World Wide World Wide Vente e nós queremos esta aqui sports car 10 corridas e tal este caro isto é bastante caro mas a nossa competição Ok estes aqui são fracos todos os já nadou pito ford são fracos e estes barro sol também e este também é fracinho portanto eu tô aqui a ver a top speed e a aceleração os gerados não tem nada agora este aqui já é bom alto ao biquíni e ramichó já chega às 309 em 5.6 a 322 este aqui é bom 5.1 é o cai ali 322 este também tem 339 é bastante bom o Maia Bente e é isso aqui também usa o Maia Bente e que esta mãe este não é tão bom este também não este é muito bom a o Charlie Monarch e depois temos de mim aqui da Coreia do Sul também não é grande coisa agora este chamo de é muito bom e este Maia também não é 353 nós não conseguimos chegar aos 353 mas conseguimos ter uma aceleração melhor que a deles o que eu acho que vai ser bom bom então vamos fazer o nosso sports car Ok vamos por aqui este chassi vamos por nosso bebês e vamos por a nossa nova a caixa de mudanças eu não sei se não vale a pena fazermos nós de raiz alguma coisa é porque depois tem atenção também o vento a passar aqui por cima mas acho não aqui nada de jeito eu acho não aqui nada de jeito por isso a gente vai fazer um que já esteja meio pronto porque isto ainda demora um bocado a fazer o chassi e desenhar o chassi e é um pouco a gente faz uma vez ou duas coisas é de outra coisa e portanto vamos voltar aqui então ver 10 5 automática e vamos aqui um pré-desenhar que seja parece a ter aqui uma boa aerodinâmica e este parece ter uma excelente aerodinâmica é mas este aqui também eu não sei e este parece ainda mais baixo vamos selecionar este agora só por curiosidade 326 km hora e eu por muito que mexe aqui eu acho não consigo mexer mais nisto portanto 326 km hora não é o veículo mais rápido em termos top speed lá está mas é o veículo com melhor aceleração e agora aqui em termos de material na espera aí primeiro design focus isto vai ser pessoas um pouco mais jovens e classe superior e pronto a qualidade do material talvez um pouco melhor interior também que eu tenho não quer fazer barato interior pode ser um pouco mais estilo mais inovação mais os já temos bastante um pouquinho de conforto também não sei se está bom assim um pouco tecnologia 326 e é e depois também precisa de vender não é é a style luxury um pouco de luxury já que a gente vai para a classe alta carga não é preciso dependa bilhete é importante é mas aqui ainda não continua nos 326 mas aqui baixo um bocadinho a aceleração a fio de economy não precisamos e mais demografia conforto útil ativo não é preciso que lá é bit lutei é sempre bom um pouco de conforto também é e eu acho que é um ótimo carro e não acham Deus tá excelente mesmo específico 76 performance 90 o handling sem é bom power e esse aqui vai ser luna a luna Scorpius 18 meses que nós temos 8 meses espera não nós temos 14 meses ou 15 vá que é um mês a seguir a Seul estar pronta Ok Scorpius let's go e depois vamos fazer também uma equipa de corridas portanto vai ser vai ser brutal Ok daqui 8 meses vamos ter então a fábrica de guanju quando eu ainda na Coreia do Sul depois Seul depois Lisboa Detroit e Nanjing é ok ver e não é isso aqui não temos nada vamos andar então mais um mês e estamos em 86 e agora que as flores negativo de 163 milhões porque compramos compramos ações não é quase 200 milhões não é que a gente esteja a perder dinheiro e o Santos continua a vender bem os outros podiam estar a vender bastante melhor e vamos ver aqui o Mansley racing report e alguns pontos aqui nada de especial temos novas tecnologias contratos a Stock report Spear deixou ainda mais o preço das ações da rocha e subiu ligeiramente mas ainda não não é o suficiente para nós vendermos eu escrevo comprar é mais despido já que elas estão a descer a gente vai aproveitar aqui o preço de salto não é e vamos comprando já temos sete por cento da da equipe da disto a Marlin Alice comprou 9 por cento e nós por cento aqui das pia então temos ter cuidado com com eles e eu vou ficar comprar 30 milhões de ações outra é o 35 e por 224 E aí tá um bom preço e eu quero ter mais ações que a Marlin Alice E aí E aí e portanto vamos comprar neste momento somos novamente os maiores com os shareholders e com 11 por cento da marca e eles não estão a pagar dividendos e se calhar por isso é que também está a baixar tanto e custos de aquisição neste momento são 10 mil milhões é muito aqui outras mais baratas e na tua mãe tu não eu acho que havia uma chinesa que era mais barata agora já não lembro a portanto talvez e só tem uma fábrica também nós podemos adquirir por mil e oitocentos milhões nós temos aqui uma da União Soviética com sete fábricas mas já é já a cara de adquirir e depois ainda temos aqui 67 milhões e depois fica mais complicado comprar e não é quando não houver aqui nada por isso eu vou comprar mais 10 milhões eu sei que não estamos a gastar muito dinheiro numa empresa que pode ir à falência diga-se passagem mas vamos comprar aqui mais e pronto assim temos 12% da empresa se isso começar a valorizar a gente também pode vender e ganhamos qualquer coisa Ok portanto agora esperar e vamos esperar até vir a nossa fabriqueta exatamente perdemos muito dinheiro e aqui mas também estamos a comprar racing aqui alguns pontos nada de especial o watch com um ganho tremendo eu vou vender ações da ronchi e agora que é eu acho que é Hyundai não é e é isto aqui então se eu vender ações a 17 vou ganhar 87 milhões de dólares vamos então vender quem é que são agora shareholders não é ninguém é institucional e depois ver o que o que aconteceu aqui nas pia eu não sei se estes tipos vender uma uma coisa ou não ainda aqui algumas ações ainda a 57 eu escrevo compra-los todas e a mas é muito caro para compra-las todas o mas se eu não comprar vai outra e compra não é E aí é mas eu não quero gastar assim tanto e vamos comprar só 40 milhões E aí e se ficamos com 17 por cento da companhia vamos por isso aqui que é quando sempre que houver shares outstanding a gente saber a gente compra o resto para o mês que vem e aqui ó E aí e não está temos aqui cash flow negativo que gastamos muito dinheiro mesmo a dar aqui só uma olhadela nas vendas o Stock Report eles continuam a descer a vela bolsher se eles têm portanto já vai comprar o resto e agora ver como é que está aí um daí e ainda abaixou mas não foi o suficiente se tiver mais baixo no futuro a gente pode comprar agora e agora é a espia então vamos comprar as restantes e a preço-salto 96 milhões a parte se temos então 19 por cento e era bom se viessem mais entretanto é mas por já é isso e já é isso vamos então esperar ainda temos cinco meses até até a nova fábrica e aqui tudo ok e se continuar a descer e eu não sei o que é que a espia anda a fazer e se eles vendem alguma coisa se não vendem Ah pois é e agora para adquirir só mesmo com uma oferta e para isso precisamos de quase 9 mil milhões que é isto é novo o size mod size mordor saizer mordor de vez em quando aparecem para aí umas companhias novas no mercado o ok e como é que está aqui a dimmi a dimmi tá em alta e depois estes tipos aqui ainda não vale a pena mas se calhar se for aí pós 12 13 eu compro mais algumas e depois vendo olha o ok é tanto curioso é que o espia a empresa que nós andamos a comprar parece que não tá grande coisa e eu quero saber onde é que eles estão a vender se eu estou a vender alguma coisa aqui e então então vender pouco o que é que eu já olha estão a vender o suporte que é o que a gente vai fazer a seguir e o cupê o P2 mais dois o que é que a gente tem em concorrência com elas temos o o sedã e não a gente não vendo porque já não tem produção tá bem bem nem nos vamos preocupar com isso então agora o ok mais quatro meses estamos a ganhar bastante dinheiro agora o ok eu tenho um compacto a vir falta-me um sedã de jeito e olha se pia subiu bastante e a espia subiu bastante e eu comprei a 638 e se eu vender-se agora tudo ganhava mil milhões que era um lucro de 96 milhões não era eu nem preciso vender tudo é só que depois vou pagar impostos também não é e se calhar vendo pouco assim só e vamos ver assim só 200 mil e mais ganhamos aqui 37 37 e 37 milhões não é que que vocês acham vamos vender o que eu subiram bastante e depois quando este cheiro outra vez a gente vai comprar é assim é assim mesmo Ok é portanto nós eu só queria como queria fazer um um sedã não é e para isso a gente vai não é que a revista a gente vai aqui a revista a revista ver e qual é que é o melhor sedã do mundo é o logo quer ti o logo quer ti o que comprar o nosso o nosso sedã que é o adorado e aqui ceda da a bcdf logo quer ti que é este mesmo aqui porque eu sei um novo meteram isto a custar a 3 mil e setecentos tem um e quatro sessenta e três horsepower não é muito e três speed automatic e não é grande coisa sinceramente a qualidade power bom no fio e é muito bom no fio por isso eu não sei como é que eu posso fazer e deixa eu ver aqui uma coisa qual é que é o nosso motor engine e este aqui é muito bom no fio não é e tem mais força para o arquivo de outros e depois temos eu acho que é para hora menos e sinceramente isto custa mil e trezentos e eu acho que este aqui é fraquinho demais e agora eu posso é tentar modificá-lo e é uma coisa assim não sei se fala a pena assim ele fica melhor em tudo basicamente é mas ainda assim com 75 cavalos é fraquito e eu tô curioso é o tipo de motor bom então este aqui que motor é que tem 77 cavalos e eu acho que não vale a pena fazer um motor pior e tem um motor de quatro pistões e é um 2700 centímetros cúbicos a diesel um flat 4 e bem se calhar vamos ter que desenhar nós o flat vale a pena e lá ability white design e fazemos um estreito o clima de 8 o coste de fazer um estreito quatro cilindros e é a gasolina é mais popular e se bem que o gás óleo não é não é mas neste momento gasolina é mais popular a coisa que é bom para o fio mas os custos são altíssimos mas vamos por exemplo e depois o que muda lá dentro oi e depois aqui queremos o que é o fio o status 3 isso assim ficaria muito caro e ficaria eu eu quero o carro todo para ir a quatro mil portanto isto assim é muito talvez em T talvez em T talvez uma cena assim em T Mas está me parecendo muito mal este carro. Este motor. E muito mal e muito caro. É porque para um motor assim nós temos este. Que é bem mais barato. 1.300. Como é que este motor é tão caro? Não estou a entender. É o torque. Bem, vamos fazer o seguinte. Não vale a pena estar a gastar dinheiro nisto. Vamos modificar. Vamos modificar este motor. Fazemos uma modificação grande. Aproveitamos e remodelamos os outros que nós temos. E vamos fazer um. Restart não. Rename. Vamos fazer aqui um rename. Fica de 1986. Já estamos em 86. E depois fazemos o refi dos old designs. O custo é só ligeiramente mais caro. Por isso eu acho que vale a pena. Ficamos com mais cavalos. Bastante mais torque. Mais leve. Mais economia. Vamos fazer isso. Depois aqui o que é que a gente vai fazer. Vamos fazer uma nova geração. A mesma coisa para aqui. E a mesma coisa para aqui. Pronto. Assim modificamos isto tudo. Ok. Vamos então seguir viagem. Nós vendemos o nosso stock. Não é? Por isso é que tivemos este cash flow doido. Vamos ver aqui o nosso stock report. Spear continua a descer. Vamos lá comprar mais. E temos 40 milhões aqui na Spear. Por isso vamos aproveitar. Já agora como é que está esta aqui? Está a 15 ainda. E esse peer. Ainda assim está um pouco alta. Mas estes 40 milhões eu acho que vou comprar. E pronto. Neste momento temos 19% da companhia. Agora eu para adquirir isto é que ainda não dá. Certo. Vamos ter o novo subcompacto. Isto é o novo é só porque a gente modificou o motor. Ok. Para já aqui vendas tudo ok. Research complete. Sol Andromeda. Refit. New contract. GMC Awards. Luna Centaurus. Best Coupé na Ásia. Microcar em Ásia. É o Sol Leo. Melhor subcompacto na Ásia. É o Sol Andromeda. Melhor subcompacto do mundo todo. É o Sol Andromeda. Excelente. Novos competidores. Já aqui é que começou agora a atividade no Japão. A Buffery em Kuala Lumpur na Malásia. E a Elser em Colónia. A subir continua a descer. Temos available shares. E mais baratas. E agora temos também competição da Shang Phan em Busan. Temos temos algum dinheiro. Por isso vamos vamos aqui comprar. Onde é que está a Hyundai. Que não é Hyundai. Está a descer. A gente vai continuar a descer. E a Spear. A Spear tem aqui algum dinheiro. Quem é que vendeu? Serão estes? Não sei. A gente vai aproveitar para comprar. Mais 200 milhões. Mas lá está. Pouco e pouca gente compra. Comprei isto tudo. Neste momento já temos 22%. Precisamos de mais de metade. Precisamos de ser o Major Shareholder. Não sei bem como é que isso depois funciona aqui. Já devíamos estar a ser convidados para as reuniões. Não é lá dos acionistas. Mas agora realmente o que a gente precisa mesmo é da fábrica, não é? New Contract Request Research Completed. Factory Construction Completed. Yes, yes, yes. Ok, a Spear está a subir. A Spear está a subir. A Talvez venda alguma coisa. A gente comprou sempre abaixo dos 7. E agora está a 7,53. Se calhar vamos vender aqui qualquer coisita. Ganhamos 40 milhões. E a gente depois logo compra. Ok, nova fábrica. Que é esta aqui. 7 linhas. E o que é que a gente vai produzir nestas 7 linhas? Eis a questão. O Centauros. Eu preciso de mais 1.200. Portei o Centauros. Eu já sei que é uma coisa que vende e caro. Ok, vamos fazer assim. Centauros 1.200. Depois o que é que vende também muito bem? O Draco. Vende bem e caro, não é? Mas o Andrômeda, principalmente o Andrômeda, está a vender bem. Portanto, vamos fazer aqui uma para o Andrômeda. Ou se calhar tudo para o Andrômeda. Exatamente. E depois vamos aproveitar. E vamos ver quanto é que fica fazer um upgrade nisto. É que é super barato os upgrades no início. Olha aqui. 148. A gente fazia aqui um upgrade dos grandes. É, vamos fazer. Vamos aproveitar. Vamos fazer o upgrade. e depois já vamos ter que começar a abrir aí mais filiais pela Ásia toda. Porque se eu também está aí à porta já. Ok, isto são boas notícias, malta. Boas notícias. Ok, um ótimo cash flow, porque nós vendemos as ações. Stock report, se tivermos mais ganhos. Vehicle sales, estamos a vender 75 mil ao ano. E temos aqui várias shares. Mas agora aquilo está mais caro da Spear, não está a apetecer. Comprar. Podemos é comprar de outras. Como é que estão estes aqui? Está a 9. Estes continuam a baixar, mas pouquíssimo. Da Spear eu podia ir a vender mais, se calhar. Temos o suporte de secar quase aí a sair também. Vamos vender aqui algumas. 200 milhões. Parece-me bem, estamos cheios da massa mesmo. E eu agora pronto, eu agora não vou fazer assim nada de especial até abrir Seul. E depois aí nós vamos ter que fazer aqui muitas diferenças, muitas modificações. Agora por já, vamos aqui aos autocomentos, vamos fazer os recondicionamentos de tudo. Incluindo as fábricas. O que quer dizer que a fábrica de Busan? Já não está a produzir como deve ser. Ok? Agora sim. E vamos ter também o nosso micro carro. Estamos com reservas do Centaurus. Isso é que não convém. Até porque a gente ganha uma pipa de massa no Centaurus. A produção não otimizada, isso já sabemos. O estoque está a subir bastante. Está a subir bastante aqui o estoque da Speer. Ui, olha aí. Temos o computador novo. Temos aqui o fax, revista nova. Está giro. Acho que é a primeira vez que eu chego aqui a este tipo de computador. Ok, 87. Bem, vamos aproveitar que estamos a ganhar tanto dinheiro naquelas ações para vender. Isto aqui está a subir também. Eu até podia vender tudo. Ii, vendia tudo por mil milhões. Olha, houve aqui outros a comprar os Albert. Vamos vender tudo. Mil milhões, que sou lixo. Eu depois já vou a procurar aí de umas para comprar. Não há problema. Agora vamos ter o micro carro. Mas eu queria vender. Eu queria vender o nosso cupê. O nosso cupê super caro. Tem que ser vendido. Então o que eu vou fazer é abrir aqui uma delegação em Osaka. Vamos abrir. Osaka é uma cidade grande. A gente pode investir aqui forte. Ok, vamos construir. E depois, onde é que era? É aqui o marketing, não é? Vamos a Osaka. Newspapers. E vamos já gastar aqui uns 100 capas. E vamos então vender lá os centauros. O Aquarius, 7 mil. Quais que já temos que subir de preço. O Aquarius é o compacto de cara, não é? Eu tenho o Orion a vir aí. Mas este aqui, se calhar, não estamos a ganhar muito dinheiro com ele. Vamos subir. O central que estamos a ganhar? O Sol, Leo. Estamos a ganhar muito dinheiro mesmo. Que é o nosso micro carro. Mas é um micro carro excelente. O Draco, que é o hatchback. Estamos a ganhar também bastante. E o Andromeda. Está a um bom preço. Pronto. Assim vamos vender também em Osaka. Só para vocês terem a noção. Isto são as nossas vendas. Por cidade, não é? E aqui os lucros. Estamos a ter um lucro de 222 milhões de dólares em Tóquio. 28 milhões aqui. Aqui dá para ver as vendas dos veículos. Portanto, o que nós ganhamos mais é este, de longe. Mas o Andromeda também. Aqui bastante bom. Ok. Vamos ter então um novo Sol, Leo. Com a nova motorização. E depois ainda vai demorar um bocadinho até termos os outros. Por isso, eu vou ficar por aqui. E depois, logo voltamos quando tivemos a fábrica de Seul a bombar. Não se esqueçam de deixar o vosso like. E até já.